Olha o lançamento bom, Everton, de calcanhar, tentou o passe, mais atrás com o Alifer, a bola sobra para o Rode, defendeu o goleiro, a sobra do Aruba! GOOOOOOOL! Do Bahia! Deu o Lucas Aruba, camisa 11! Vem o Carcará, Juan Teles, faz a abertura na direita, Eric, cruzamento, olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Carcará! Deu o Jean Carlos, camisa 10! Ganha na velocidade, o Everton se posiciona bem, mas é pênalti! O camisa 8 vem para a bola, pé na direita! Comemora, garoto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Bom passe para o Rodrigo, já entrou na área, cortou para a perna esquerda, batida para o gol! O Adriel defende! Escanteio para o Carcará. Ítalo. Toque de cabeça para o Ney. Olha o chute para o gol! Gol! Do Atlético! Gol! Deu o Felipe Ferreira! Camisa 3! Enlouquece a torcida do Carcará, do Antônio Carneiro! Sendo Bahia, Roger, Gabriel, Everton. De calcanhar, tem a finalização para o gol. O goleiro defende a sobra do Roger. Cavadinha para a área, era para o Everton. Olha o Alifer. Limpou para a perna direita, clareou, bateu para fora! Lançamento é bom. Thiago fez o drible, passa para trás. Jota! Salvou em cima da linha, gol entrou! Gol! Do Bahia! Thiago faz o cruzamento para trás. Olha a finalização do Guilherme. Pegou mal na bola. Consegue o drible. O Camisa 9 protege. Fez bem a parede. Olha o chute de longe. Subiu demais e foi para fora. O Rafael chutou com a perna que não é a boa, né? Olha a falta! Que golaço! Gol! Gol! Do Cacará! Apoio Caixa 163 anos. Acredita e vem com a gente. BYD. A maior do mundo. Agora é da Bahia. Bete Nacional. A Bete dos Brasileiros. Bahia Gás. A energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente. É pra gente. Governo do Estado. Bahia.